Didi e Pedro Não adianta me ligar, minha decisão tá tomada E eu não volto minha palavra atrás Pelo que jamais vai me valer a pena, não mais Hoje eu só busco minha paz E vi que o jogo do amor é cilada Porque quanto mais a gente tenta e faz Parece que ficamos mais instantes um do outro E é como se andássemos pra trás cada vez mais Vamos ficando mais instantes um do outro E é como se andássemos pra trás cada vez mais Vamos ficando mais instantes um do outro Mas toda vez que eu te vejo Sinto um vazio no peito Volta na mente eu e você junto Eu lembrei que eu fui o primeiro Mas meu orgulho não deixa Porque não sai da cabeça Tudo o que fez comigo é por isso que eu peço que me esqueça Eu peço que me esqueça Meu orgulho não deixa Meu orgulho não deixa Eu só peço que me esqueça Não adianta me ligar Minha decisão tá tomada E eu não volto minha palavra atrás Pelo que jamais vai me valer a pena Não mais Hoje eu só busco minha paz E vi que o jogo do amor é cilada Porque quanto mais a gente tenta e faz Parece que ficamos mais instantes um do outro E é como se andássemos pra trás cada vez mais Tamos ficando mais distantes um do outro E é como se andássemos pra trás cada vez mais Tamos ficando mais distantes um do outro Mas toda vez que eu te vejo Sinto um vazio no peito Volta na mente eu e você junto Eu lembrei que eu fui o primeiro Mas meu orgulho não deixa Porque não sai da cabeça Tudo o que fez comigo é por isso que eu peço que me esqueça Eu peço que me esqueça Meu orgulho não deixa Que não sai da cabeça Só peço que me esqueça Biguinho funk insano Jogador caro Só gol de caixa Só lançamento avaliado em milhões Então lança pedrada E aí E aí